O Jornal da Cultura está começando e traz os seguintes destaques. Em meio às críticas dos preços elevados dos combustíveis, o presidente Jair Bolsonaro diz ter vontade de privatizar a Petrobras. Vamos ver com a equipe econômica que pode fazer. Enquanto que projeto recém-aprovado na Câmara sobre mudança da cobrança do ICMS pode acabar no Supremo Tribunal Federal. Falta de acordo entre deputados a de análise de projeto que reduz a autonomia do Ministério Público. Texto defendido pelo presidente da Casa que tem rejeitado projetos contrários ao Executivo. Há seis dias da votação do relatório final da CPI da pandemia, ainda não há consenso entre os senadores sobre responsabilizar Jair Bolsonaro por genocídio contra indígenas durante a crise sanitária. No Dia Nacional da Pecuária, campanha alerta sobre os altos subsídios dados ao setor e que é possível, sim, produzir mais sem desmatar. Olá, boa noite. Aqui na bancada temos o professor de Filosofia Política da Unicamp, Marcos Nobre, presidente do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. É o médico Paulo Saldiva, professor titular da Faculdade de Medicina da USP. E você pode fazer comentários pelo Twitter, na hashtag Jornal da Cultura. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que tem vontade de privatizar a Petrobras em meio às críticas por causa do aumento dos combustíveis. O projeto que muda o cálculo do ICMS sobre gasolina, álcool e diesel, aprovado pela Câmara como solução para o problema, pode acabar sendo contestado na Justiça. Obrigado. Obrigado. Obrigado.